Então aqui pessoal, eu tenho aqui uma variação de velocidade onde eu consigo realmente simular os movimentos, ok? Então elas são independentes realmente para mim simular a situação. Por exemplo, você vai dizer para mim, Eduardo, o barulho faz quando eu estou chegando em casa. Eu estou ali a 40 por hora, o meu lado esquerdo, o lado do motorista, o asfalto é bom. Então nesse caso o asfalto é bom, a suspensão levemente trabalha. Então eu deixo aqui bem lento. Olha aqui pessoal, a suspensão levemente trabalhando. Porém, nesse mesmo momento, onde o lado esquerdo o asfalto é bom, no lado direito tem um recape, tem uma costelinha de vaca, popularmente chamada. Então é onde o movimento vai ser mais rápido, na mesma velocidade. Lembrando, eu estou a 40 por hora, porém eu estou passando com o lado direito num trecho irregular. Então ali está a costelinha de vaca e aqui está o asfalto bom. Então eu estou criando aqui a situação de rodagem. Então é possível que eu, fazendo isso, eu consiga desenvolver no carro o barulho. Eu consigo provocar o barulho. E aí eu vou ouvir, eu posso visualizar também a folga, ou sentir ela com a mão. É aí que eu tenho muita precisão pessoal. Obrigado.